Semana passada, o fechamento da semana que passou de uma grande operação lá para as bandas de Tupã. Bitelos, graúdos e envolvidos com o tráfico de drogas. Uma organização que se prestava a pegar de quem produz e trazer para quem vende cocaína. Algo muito grande. Lá em Tupã, aí quando é divulto, quando é estrondoso, vocês mostram com letras garrafais na primeira página. E quando é uma menina de 23 anos que leva uma muca dentro do carro? Você acha que vai passar batido? Vai não. Fábio Rosa, ao vivo, direto de Marília, com Gilberto Moreira e informações lá para as bandas de Tupã. Ela estava indo de uma cidade vizinha para Tupã. Bem-vindo à nossa segunda. Exatamente, Rodrigo. Uma ótima tarde para você e para todos ligados no nosso Balanço Geral. Mais uma ocorrência de tráfico de drogas, prisão e apreensão feita na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Mais precisamente, quilômetro 529 ali já no município de Tupã. Um casal que vinha de carro de Rinópolis, ali na região, para Tupã, que foi abordado então por policiais militares rodoviários. Fiscalização de rotina. Durante essa fiscalização, claro, aquele nervosismo de praxe, os policiais fizeram então uma busca minuciosa. E na bolsa dessa jovem, de apenas 23 anos, encontraram 4 cigarros e mais 210 gramas de maconha. E também, aproximadamente, 14 gramas de cocaína. Tudo isso já em porções, prontinho para a venda. O casal foi levado para a central de polícia judiciária de Tupã. E lá, o rapaz, que tem apenas 18 anos, disse aos policiais que foi contratado apenas para levar a menina de Rinópolis até a rodoviária de Tupã. Então, ele seria apenas o motorista, não sabia da existência da droga. A versão foi confirmada pela menina e ele foi então liberado. Já a jovem, de 23 anos, acabou presa em flagrante por tráfico de drogas. Mas é uma história, Rodrigo, que a polícia ainda está investigando. É uma história estranha, porque ela disse aos policiais que levaria essa droga até Campinas. Mas a quantidade, como você já alertou, uma quantidade pequena, relativamente pequena. 210 gramas de maconha, 14 gramas, um pouco mais de cocaína. Então, assim, uma quantidade que eu não entendo muito dessa questão. Não sei quanto que está o mercado da droga por aí. Mas a viagem para Campinas, a gente sabe que não é uma viagem barata. E a quantidade, talvez, não compensaria esse frete. Então, a polícia está investigando devagar. A história não bate. O fato é, esse flagrante foi registrado. E, é claro, as investigações continuam, viu, Rodrigo? Eu volto com você.